Pioneiro na informação Grande a fieira e rural, comece bem o seu dia De manhã bem cedinho, essa é a sua companhia Grande a fieira e rural, comece bem o seu dia Apresentação Cícero Faria Bom dia produtores rurais, bom dia ouvintes da 92 Depois do Serginho Sarat, estamos chegando com o programa desta segunda-feira, dia 8 de maio Levando para vocês os seguintes destaques Temer determinou solução para o Fundo Rural, diz o deputado Devido à política, o presidente da FUNAI foi demitido Vendas de máquinas agrícolas no Brasil sobem 14% em abril Chuvas favorecem lavouras de milho, safrinha e Mato Grosso do Sul Sucessão familiar no agronegócio será debatida na Expo Agro E a Embrapa lança aplicativo para previsão do tempo em tempo real Amigo agricultor, a cada nova safra surge um novo desafio A Agrojangada está ao lado do produtor com uma equipe de consultores capacitados Com as melhores soluções técnicas para a sua lavoura Fertilizantes, sementes defensivos, do plantio à colheita Os melhores produtos é com a Agrojangada Agrojangada, lojas em Itaporã, na saída para Maracaju 34515400, Dourados, na Marcelino Pires 6027 Fone 34105400, e na Viraí, na Rua Brasil 1110 Fone 34612096, Agrojangada, ao lado do produtor O que a meteorologia nos reserva hoje? Confira! Fone 346400, e na Viraí, na Viraí, na Viraí A semana começa com tempo firme na região de Dourados A segunda-feira será de sol e o calor aumenta um pouco Com a temperatura máxima de 30 graus A mínima agora cedo fica ao redor de 19 graus Estamos na lua crescente Você sabe que o leite é fonte de cálcio, vitamina B2 e B12 Vitamina A, vitamina B6 e minerais, fósforo, potássio, zinco e magnésio É um alimento importante desde o nascimento até a fase adulta Indispensável na sua vida Por isso, para o seu dia a dia, prefira o leite Cambi Um produto puro sem conservantes produzido em Dourados O leite Cambi é saúde em sua mesa Fone 3424-1213 Ouça agora As cotações agropecuárias O mercado fechou na sexta-feira com valores estáveis na região de Dourados Pela rouba do boi gordo O frigorífico Brasil Global de Guialope da Laguna pagou R$ 130,00 à vista Mesmo preço do JBS Friboi de Ponta Porã com 30 dias para o pagamento A rouba da vaca gorda à vista R$ 120,00 no Brasil Global E também no Friboi a prazo No disponível em Dourados, saca de R$ 1.019,00 E a de soja R$ 56,00 Preços brutos sem desconto Informou a AGD Corretora Tudo que se planta dá nessa terra perde o regar da suor Que recebe a semente sempre a melhor Sêmen Barra é garantia do plantio até colher a produção Com gente que conhece e sabe cuidar do seu chão Sementes fertilizantes, defensivos agrícolas Soluções para a agricultura Tem na Sêmen Barra Distribuidor exclusivo Sementes Agrosséries Lojas em Dourados Fone 3489-1248 E em Carapó 3453-1133 Trator tem de várias cores Mas só um garante menos trocas de óleo Custo de manutenção até 55% menor Alta reserva de torque E economia de até 11% de combustível E o apoio da melhor rede de concessionários do país Sabe que trator é esse? O verde John Deere Não é só a cor que faz a diferença no trator Comi de máquinas Revendedora John Deere para Dourados e região Rua Aziz Hasselém 361 Vila Popular Telefone 2108-4455 As notícias do campo estão chegando para deixar você bem informado A sucessão familiar no agronegócio será um dos temas debatidos Durante a programação da Expo Agro que acontece no Parque de Exposições em Dourados De 12 a 21 de maio A palestra Rode Familiar no Agronegócio Será administrada pelo especialista Rodolfo Souza Bertin No dia 15 de maio, segunda-feira Às 9 horas no auditório do GPP A entrada é gratuita De acordo com o advogado O planejamento sucessório é o caminho mais seguro para proteger o patrimônio E evitar atritos familiares no caso do falecimento do patriarca Segundo ele A palestra irá orientar os produtores sobre condutas que devem ser adotadas em vida Para garantir a segurança na sucessão Além de esclarecer sobre as vantagens tributárias Após passar uma tarde em contato com moradores e lideranças Que representam o distrito da Macaúba A prefeita Adélia Razuc deixou o local com uma certeza Até o final do meu mandato, isso aqui vai estar um brinco A prefeita foi ver de perto o início das atividades do Mais Educação Programa que chegou à Escola Coronel Firmino Vieira de Matos No distrito, integrando ainda alunos das fazendas da região do Guanandi e do Guaçu O diretor da escola, professor Mário dos Santos Almeida Disse que a nossa última esperança é a dona Adélia Depois de mostrar a situação de abandono dos imóveis municipais Na sede da Macaúba e que deveriam estar à disposição da população As áreas do centro esportivo, o local onde funcionou o CRAS no distrito O prédio do PET, as quadras de esportes e o campo de futebol Estão todos entregues à depredação A alta genética esteve o touro mais valorizado na Expo Zebu em Uberaba Encerrada ontem, Nero de Naviraí, Nelore avaliado em mais de 1 milhão e 200 mil reais Um dos principais reprodutores da atualidade foi o grande destaque do leilão Trigésima terceira noite dos campeões, um dos remates de maior importância da feira Devido à qualidade dos animais comercializados Nero de Naviraí foi disputado lance a lance e após a batida final do martelo Teve 50% de suas cotas vendidas por 30 parcelas de 20 mil e 200 reais Para os novos parceiros, agropecuária Zan Lut e Nelore Farofa O animal já tem como sócios Alta Bife Program, Chakra Naviraí E o criador douradense Márcio Rezende de Andrade Os pequenos produtores do assentamento Amparo em Dourados Podem ser contemplados com a aquisição de uma patrulha mecanizada Para atender suas demandas A indicação que prevê tal benefício foi apresentada pelo deputado estadual Zé Teixeira Localizado no distrito de Itaú O assentamento não possui maquinário adequado para a realização de trabalhos Como o preparo da terra O presidente da Frente Parlamentar Agropecuária, FPA E deputado federal de Mato Grosso, Nilson Leitão Disse que há uma possibilidade de resolver o problema do Fundo de Apoio ao Trabalhador Rural O Fundo Rural em 15 dias Leitão contou que mais algumas reuniões serão feitas esta semana Juntamente à Receita Federal e sua equipe técnica Discutindo questões jurídicas e tributárias Para encontrar um modelo para cada tipo de devedor E logo em seguida haverá uma reunião com o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles Para ele, seja qual for a decisão do Supremo Tribunal Federal O Congresso Nacional e o governo possuem capacidade de resolver a questão O deputado Mato Grosso lembra que o Fundo Rural não está no relatório da Previdência E que já era, de decisão do governo federal, criar uma nova Seguridade Social para o setor produtivo rural Agora, uma nova roupagem de Seguridade Social deve ser criada E a possibilidade de remissão da dívida deve ser discutida tecnicamente O presidente da Fundação Nacional do Índio, Afunai, Antônio Costa Foi demitido do cargo na sexta-feira A sua demissão já estava acertada há algum tempo Por diferenças com o governo Mas foi adiada para depois do Dia do Índio, 19 de abril E posteriormente pela crise envolvendo indígenas no Maranhão Costa foi nomeado para o cargo em janeiro Por indicação do líder do governo no Congresso, o deputado André Moura Ele é dentista e pastor evangélico e trabalha com indígenas há 20 anos Inclusive passou 4 anos na missão evangélica Caioá em Dourados Ao assumir o cargo, se comprometeu a nomear apenas especialistas para funções técnicas Como as superintendências estaduais da FUNAI Pressionado por Moura e pelo ministro da Justiça Osmar Serralho A aceitar indicações políticas, se recusou, o que pesou para sua saída A presidência da FUNAI ficará vaga temporariamente O ministro da Agricultura, Brairo Maggi, disse que 10 países ainda precisam decidir Se reabrirão seus mercados às importações de carne brasileira Após o escândalo sanitário em março Grandes importadores de carne emitiram suspensões após a Polícia Federal Revelar uma investigação sobre o suposto suborno de autoridades sanitárias Por frigoríficos de carnes para omitir inspeções e ignorar abusos Devido às condições climáticas ruins das últimas semanas no Paraguai A soja safrinha terá um péssimo rendimento Chegando a apenas mil quilos ou 16 sacas por hectare O que representa um terço do rendimento médio da safra principal A safrinha está horrível Há um risco de que haja um rendimento de apenas uma tonelada por hectare Disse Armin Lorenz, produtor e dirigente de uma associação rural Ele lamentou que as chuvas excessivas nos últimos dias Agravaram ainda mais a situação no Paraguai Na Argentina, a colheita de milho continua em bom ritmo De acordo com o último relatório da Bolsa de Cereais de Buenos Aires A média de rendimento nacional está estimada em 8.850 kg Ou 147 sacas por hectare Diante desse panorama, a Bolsa de Cereais continua mantendo Sua projeção de produção de milho em 37 milhões de toneladas As vendas de máquinas agrícolas e rodoviárias no Brasil em abril Subiram 14% sobre o mesmo período do ano passado Atingindo 3.448 unidades Informou na sexta-feira a Anfave, a associação de montadoras Na comparação com o março, as vendas caíram 7,7% Mas acumulam nos quatro primeiros meses desse ano Alta de 33% com 13.210 máquinas vendidas Já a produção teve alta anual de 25% sobre abril de 2016 Mais queda de 9% em relação a março para 5 mil unidades Um impasse envolvendo mais de 20 armazéns de retroárea Ou seja, fora da área portuária em Paranaguá No litoral paranaense Pode terminar com o fechamento de 300 postos de trabalho E prejuízo na casa de 1 milhão e 500 mil reais por mês Para a economia do município A conta é da Associação Comercial, Industrial e Agrícola de Paranaguá Os locais funcionam como depósitos de mercadorias A serem encaminhadas ao porto de Paranaguá E estão em desacordo com exigências feitas pelo Ministério da Agricultura Desde 2013 Mas foi agora que o cerco começou a se fechar para esses espaços Em tese, só podem guardar mercadorias a serem embarcadas nos portos brasileiros Os chamados armazéns alfandegados Com a licença de Recinto Especial para Despacho Aduaneiro, o REDEX Para obter essa licença, os barracões precisam seguir padrões Para a construção e manutenção de pátios, câmeras frias, escâneres de monitoramento e outros Hoje, em Paranaguá, existem quatro armazéns nesse padrão e mais de 20 sem o REDEX Os proprietários dos estabelecimentos não alfandegados Estimam custos de, no mínimo, um milhão de reais para cada armazém Se adequar às exigências, mas eles não têm esses recursos Nesse momento, a maioria dos produtores rurais estão preocupados com o fundo rural Em Mato Grosso, ainda existe mais uma preocupação Há uma contribuição paga pelos produtores para o investimento em infraestrutura O Fundo Estadual de Transporte e Habitação, o FET-AB Mas as obras não estão aparecendo O fundo é o equivalente ao nosso Fundersul O presidente da ProSoja MT, Endrigo Dalsin, citou que é um excesso de arrecadação Que chega a mais de 400 milhões de reais só para a cultura da soja Na pecuária, o fundo deve ultrapassar os 800 milhões Mas todo esse dinheiro não tem sido revertido para reparos e pavimentação de rodovias em Mato Grosso Até o momento, as lavouras de milho safrinha apresentam ótimas condições de desenvolvimento em Mato Grosso do Sul Segundo levantamento divulgado pela ProSoja MS A pesquisa apontou que até a quarta semana de abril Quando técnicos visitaram propriedades rurais em todo o estado Os níveis de chuva e umidade do solo estavam altamente propícios para o bom desenvolvimento das lavouras Para o milho segundo a safra A estimativa da ProSoja MS é que o estado tenha área plantada de 1,8 milhão de hectares Sendo a projeção de produção de 9,180 mil toneladas Com isso, espera-se alcançar produtividade média de 85 sacas por hectare O número estimado de rendimento é 45,5% superior ao efetivamente alcançado na safrinha do ano passado Quando houve quebra na produção de milho devido às questões climáticas Em 2016, a produtividade média do estado foi de 58 sacas por hectare A Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa Publicou uma resolução em que libera a comercialização de parte dos produtos Do frigorífico Transmit, lá do Paraná Um dos principais investigados na Operação Carne Fraca A proibição de venda vigorava desde o dia 28 de março Entretanto, a Anvisa manteve suspensa a comercialização da linha de carnes temperada da Transmit E de lotes de hambúrgueres das marcas Transmit e Novilho Nobre Que também pertence a esse frigorífico A brasileira JBS, maior produtora mundial de carnes Redizou a primeira importação de carne bovina in natura norte-americana para o Brasil Um pequeno carregamento de 12 toneladas de picanha Que vem para desenvolver um mercado prêmio No qual a companhia vê grande potencial no país A importação pela JBS de um tipo de corte Que tem um apelo muito maior entre os consumidores brasileiros Do que entre norte-americanos E pode atingir pelo menos 150 toneladas de picanha ao mês A Casa da Lavoura em Dourados e Douradina está ao lado de grandes parceiros Para oferecer os melhores produtos ao produtor rural Adal, Agrocienses, Semente de Milho Morgan, FMC e outros parceiros Estão ao lado da Casa da Lavoura Junte-se a nós e tenha uma ótima colheita Casa da Lavoura Soluções de Agricultor para Agricultor Em Dourados, telefone 3426-7288 E em Douradina 3412-1171 O nosso convidado na sala de visita Traz para você boas informações Embrapa lança aplicativo para previsão meteorológica em tempo real O aplicativo Agritempo GIS Que fornece informações agrometeorológicas em tempo real Acaba de ganhar uma versão mais amigável e interativa Criado para a plataforma Android O software fornece informações atualizadas diariamente para todo o Brasil Como índice de seca e previsão de geadas Desenvolvido em parceria entre a Embrapa Informática Agropecuária E o Centro de Pesquisas Meteorológicas e Climáticas Aplicadas à Agricultura Sepagre Da Universidade Estadual de Campinas O sistema conta com uma base de dados gerada por cerca de 40 instituições São mais de 1.600 estações meteorológicas distribuídas pelo país Que fornecem registros diários De acordo com o pesquisador da Embrapa Informática Agropecuária Ariovaldo Júnior A grande vantagem da nova versão é a visualização É só clicar no mapa e vários mapas de monitoramento e previsão para agricultura Gerados em tempo real poderão ser consultados Os mapas que ele disponibiliza são monitoramento, previsão, índice de seca e previsão de geada E também você tem uma malha de biomas, caso seja de interesse A gente tem mapa de estiagem, estiagem agrícola, disponibilidade de agro-sol, evapotranspiração, precipitação O aplicativo foi uma das atrações na 24ª Feira Internacional de Tecnologia Agrícola em Ação A AgriShow, na cidade de Ribeirão Preto, em São Paulo Para o Momento Agro, Diogo Neves Trator tem de várias cores, mas só um garante menos trocas de óleo Custo de manutenção até 55% menor Alta reserva de torque e economia de até 11% de combustível E o apoio da melhor rede de concessionários do país Sabe que trator é esse? O verde John Deere Não é só a cor que faz a diferença num trator Comitimáquinas, revendedora John Deere para Dourados e Região Rua Aziz Hasselém, 361 Vila Popular Telefone 2108-4455 Tudo que se planta dá nessa terra perde o regado a suor Que recebe a semente sempre a melhor Sêmen Barra é garantia do plantio até colher a produção Com gente que conhece sabe cuidar do seu chão Sêmenes fertilizantes, defensivos agrícolas Soluções para a agricultura Tem nascer em Barra Distribuidor exclusivo Agradecendo a sua audiência desejamos a todos uma excelente semana E marcamos um novo encontro amanhã a partir das 6 horas se Deus quiser E nos canais da Rádio Grande FM, do Facebook e do Youtube Vocês também podem acompanhar ao nosso programa Bom dia Dourados Bom dia Região